Olá, meninas. Tivemos um probleminha técnico aqui. Agora nós estamos ao vivo. Muito bom. Mais uma vez quero agradecer a Ana Carolina, a Blas de Amarum por esse projeto Autogadernal, que é um projeto lindíssimo onde nós estamos como parceiros da Rede Conexão Mulher e hoje recebendo a Thaia e a Flávia Pacheco para falar sobre comunicação. Então, vou entregar aqui para a gente já começar a voz para a Ana, nossa mediadora. Pode falar, Ana. Olá, bom dia a todos que estão participando aí conosco. Bom dia, Brasil e boa tarde, Portugal. É um prazer enorme estarmos aqui no nosso quarto webinar. Pedimos desculpa por esse imprevisto, né? Mas a tecnologia às vezes também não nos ajuda e com isso a gente teve esse pequeno atraso. Mas vamos lá. Hoje vai ser um tema de bastante impacto de verdade, que é o impacto da comunicação aí nessa retomada e também das vendas, né? Agora nós já estamos retomando as atividades. Eu acredito que isso vai influenciar bastante nesse novo posicionar das marcas e das empresas, pequenas e médias também. Enfim, né? No mercado em geral. Então, o Business Experience, que idealiza esse projeto All Together Now, que é uma empresa voltada para soluções corporativas. Então, o nosso webinar é mesmo voltado para esse intuito de soluções para pequenos e médios empresários, a partir desses grandes influenciadores, né? Digamos, de especialistas, gestores, empresários. São referências tanto em Portugal quanto no Brasil. E a gente está criando pequenos comitês de mentorias de cada setor para que vocês depois possam perguntar, elucidar melhor, tirar dúvidas. Enfim, estamos à disposição. Eu e a Vládia, que é a minha sócia, nós constituímos esse projeto e esperamos que vocês aproveitem ao máximo. E em parceria, claro, com a nossa rede Conexão Mulher, com a nossa querida Catarina. Então, eu vou fazer uma pequena introdução do projeto com essas duas grandes convidadas que nós trazemos hoje para vocês, que é a Thaia Paladino Marconi, que já reside aqui em Portugal e tem uma grande carreira, mais de 28 anos, como no mercado publicitário. Ela é publicitária, formada pela SPN, com pós-graduação e especialização de mídia pela Faculdade de Nova York. E ela passou muito tempo também em Milão e agora ela está aqui em Portugal e abriu a sua própria agência. E ela trabalha com grandes estrategistas também. É uma agência de botique de estratégia criativa de comunicação para pequenos anunciantes. E ela reside aqui em Portugal e atua como business developer. e conta na carteira dela de clientes, como Nike, Adidas, Hagendaz, Lamborghini. Então, são clientes de grande expressão no mercado. Acho que vai ter... Aí nós teremos vários insights interessantes e grandes ensinamentos por parte da Thaia. Aproveito também para falar um pouquinho da nossa outra convidada, que é a Flávia Pacheco, que também é formada em relações públicas. Desculpa, relações públicas. Também estudou em Nova York, como pós-graduação. A Flávia iniciou sua carreira no departamento de relações públicas no Brasil, na Escânia, na famosa indústria Escânia. E ao longo do tempo foi permeando e hoje em dia ela é uma das mais RPs famosas do Bal Harbour em Miami. Ela cuida do shopping Bal Harbour no departamento de turismo também e da parte de relações públicas e da rede de hotéis como On and Only Resolve. Então, a Flávia também tem uma expertise muito grande, não só no mercado brasileiro, como no mercado internacional, mais especificamente nos Estados Unidos. Então, meninas, vou deixar já agora aqui as nossas apresentações e vamos partir para o nosso painel de bate-papo, que eu acho que é o que mais interessa agora para todo mundo que está querendo nos ouvir, correto? Vocês querem fazer algum comentário, complementar? Ou podemos já iniciar as nossas perguntas? Podemos iniciar. Eu queria iniciar. Deixa eu só falar. Eu acho que essa é a vida real, né? A gente agora faz os nossos eventos online e essa experiência a gente consegue com a prática, né? Então, isso até, essa parte tecnológica de atrasar um pouco, isso é realmente o que a gente está passando nesse momento e eu acho que é muito rico isso, né? É muito rico. É prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos começar. Ana, primeira pergunta. Ou a Vladia que vai fazer a pergunta? Não, sou eu. Então, vamos lá. As grandes empresas contratam empresas como a sua Luxury Lab, LBM, né? Desculpa, porque vocês também têm a Luxury Lab Global e Netaia. E a Flávia representa na Spoke, que é a empresa dela, para os auxiliar. Seja no período saudável ou não da economia, como vocês estão orientando os pequenos e médios empresários em ter a comunicação com um forte aliado nessa retomada e gerar os verdadeiros impactos nas vendas? Vou deixar essa pergunta para a Thay iniciar, pode ser? Pode, claro. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, está ótimo. Bom, obrigada pelo convite, Ana, Carol, Vlad, Catarina. Ana Carolina, eu nunca sei, vou no Ana Carol, né? Bom, vamos lá. O que eu acredito, sempre acreditei, acreditei, e agora mais ainda, a comunicação que conecta marcas e clientes, marcas e consumidores. Uma boa estratégia de comunicação, ela gera visibilidade, credibilidade e referência. E nessa ordem mesmo. Então, o que significa? Significa que a comunicação bem feita, estratégia, ela vai fazer com que o seu cliente te conheça, pela visibilidade, te admire, que é a credibilidade, e a referência é quando ele já indica a marca, ele já confia tanto na marca, que ele faz a referência da marca. Então, o que eu digo para os meus clientes, e sempre foi dessa maneira, e não é somente agora, é melhor você investir menos, por mais tempo, do que investir muito, e depois sumir da vida do seu cliente, do seu potencial cliente. É melhor, é como um relacionamento. É o todo dia que vai crescendo, que vai fazendo com que aquela admiração, aquele amor cresça, e entre marcas e clientes também é isso. Então, a minha visão sobre comunicação, como ela pode agregar e gerar impacto verdadeiro, seja de reconhecimento de marca, seja nas vendas, é que ela seja uma boa estratégia, seja uma estratégia construída em cima, gerar visibilidade, credibilidade, e referência de marca. Perfeito. Eu acho que vou alimentar junto a isso, para a Flávia, por favor, complementar. Seu ponto de vista, por favor, Flávia. Bom, primeiro quero fazer uma introdução aqui, eu convite entre os empreendedores, com as pessoas que realmente estão à frente das empresas, que nesse momento estão desafios, uma energia positiva para poder ir em frente. Eu atuo na área de relações públicas, especificamente, que é uma das ferramentas de comunicação, dentro do guarda-chuva de marketing. A área de relações públicas, que eu, enfim, atuo há 25 anos, eu já trabalhei em várias áreas, né, e como a Ana colocou muito bem, essa, trabalhei na caminhão de farmacêutica, consumo, e nesse momento há mais de 10 anos na área de turismo. uma reflexão das ferramentas que a gente pode utilizar, se fazer valer dessas ferramentas, para poder dar visibilidade para os produtos, para as marcas, para as pessoas, nesse momento, para os serviços, nesse momento, né? Eu acho que esse é o momento exatamente de divulgar a imagem e a reputação, quer dizer, é pensar em tudo que você fez ali nesses, todos esses anos e destacar através da divulgação, especificamente, que eu falo na área de relações públicas, né? Então, como a Thay bem disse, é uma comunicação vai fazer com que você consiga se diferenciar, né? Diferenciar os pontos positivos da sua marca, né? E tem várias, a gente vai falar sobre quais as ideias e algumas dicas e tudo mais. Eu acho que isso que eu tenho para complementar nesse momento. Não, perfeito, maravilha. eu, eu entendi principalmente que, então, a nossa, né? Vocês têm dado bastante esse, calientado mais esse cuidado da marca, né? Para a identidade, propósito da marca para com seus clientes e consumidores. É, a gente tem visto isso cada vez mais entre as marcas, principalmente as marcas que, às vezes, não tinham uma relação tão próxima com os clientes e a gente vê que está tendo essa retomada de consciência, digamos assim, para se aproximar e identificar o que é esse, o comportamento mesmo, né? Dos clientes com as marcas. Tá, e eu pesquisando um pouco mais sobre a LBM e eu vi que vocês têm um evento super interessante que é a Luxury Lab, Global, eu li uma frase de vocês que muito me chamou a atenção. Primeiro, porque a frase é de outubro de 2019, mas ela é super atual, eu achei ela super contextualizada. E essa frase diz, o contexto do novo mundo e a tecnologia estão remodelando o comportamento dos clientes. E aí, a gente volta aí um pouquinho que a Flávia acabou de falar, né? De fato, é isso, só tem potencializado nesses últimos tempos, como tem sido trabalhar de uma forma acelerada, porque eu sei que a gente, eu acompanho muito o seu trabalho também, eu vejo que você tem se mantido numa aceleração fantástica durante esse período de quarentena. Então, como que tem sido essas respostas que você tem dado para os seus clientes das empresas? Como tem sido esse comportamento? Bom, Carol, foi muito legal essa observação, porque essa frase foi dita pela Full Roberts da Aeromonitor no Luxure Lab Brasil de 2019, em setembro. O Luxure Lab é um summit de tendências do mercado de luxo, tendências e relacionamento do mercado de luxo. E é interessante que já naquela época se falava muito do digital, do e-commerce e o quanto nós tivemos que nos reinventar em tão pouco tempo. então muitas marcas tinham projetos de e-commerce ou projetos de uma plataforma digital de relacionamento ou de experiência para acontecer daqui dois anos, daqui um ano e tiveram que implementar nesse período de 60 dias num prazo muito menor devido à necessidade do mercado. Então, todos nós, tanto a empresa, os nossos clientes, as marcas, como nós publicitários, comunicadores, piares, a Flávia vai falar depois até sobre isso, nós tivemos que nos reinventar num prazo muito curto e tudo que havia sido planejado para março, para abril, está em stand-by, porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Então, hoje o planejamento tem sido feito de uma maneira muito mais semanal, as marcas voltaram o seu budget, o seu olhar para o digital de uma maneira 100%, até hoje uma pesquisa do Google falava sobre isso, quanto as marcas tiveram que se reinventar dentro da plataforma digital, seja com experiência, seja com uma comunicação mais focada no que o consumidor quer. Antes, nós lançávamos campanhas em cima do que é o meu produto novo, do que é a minha coleção nova, e agora as marcas estão olhando para o que o consumidor busca, para o que o consumidor quer ouvir, ele quer ser acolhido. Então, a mudança, respondendo a pergunta, ela aconteceu para os profissionais que tiveram que imediatamente mudar a sua forma de pensar e de trabalhar, e para as marcas que tiveram que abrir os olhos em uma velocidade muito mais rápida e implementar projetos para a plataforma digital. Então, hoje, as marcas, lembrando a frase da Florentes da Euromonitor no Lecture Lab, as marcas que estiverem fora da plataforma digital, seja redes sociais, seja no Google, seja no seu e-commerce, seja o WhatsApp, as marcas vão demorar, que estão fora, vão demorar para ter uma retomada, para voltar a vender e para voltar a se relacionar com o seu consumidor. O consumidor vai lembrar muito mais das marcas que hoje estão presentes no dia a dia dele. E o dia a dia hoje do consumidor, sem dúvida, é estar no digital. Ele trabalha no digital, ele estuda no digital, ele busca informações no digital, ele tem entretenimento no digital. Então, sem dúvida, as marcas se reinventaram. A gente vê no Brasil isso muito nitidamente, tanto prime time de lives que tem no Instagram, os webinars que a gente tem feito, as lives de músicos brasileiros que se tornaram hoje uma mídia, com merchan, com patrocinadores e de uma maneira muito rápida, as marcas passaram a se reinventar, a linguagem, até martiar hotéis para quem eu faço desenvolvimento de mercado brasileiro, por exemplo, nós mudamos totalmente o conteúdo de redes sociais, mudamos totalmente a maneira de falar, foi muito mais acolhedora, foi levar o hotel para dentro da casa dos nossos clientes, para dentro da casa dos nossos seguidores. Então, tudo que você poderia vivenciar no hotel de experiência com a tua família, você vai vivenciar na tua casa. Então, demos as dicas de jogos, as dicas de receitas, como fazer entreter as crianças nesse momento que estão todos em casa, 24 horas por dia. Então, mais do que nunca essa frase é muito atual, naquele momento, é o que as marcas precisam fazer, o contexto, é o que as marcas vão fazer para estar no digital e hoje é, as marcas precisam estar no digital, quem não estiver no digital realmente está sendo esquecida, está sendo uma marca que vai ser difícil ser lembrada quando tudo isso passar. O primeiro webinar foi justamente sobre o cenário da hotelaria e é isso mesmo, ela tem investido cada vez mais de estar presente dentro das nossas casas, do nosso lar, mostrando que eles estão juntos e lembrando, olha, quando tudo melhorar, tudo passar, nós estamos aqui para vocês relaxarem, saírem de casa, desanuviar, estar com a família também no ar livre, no sentido de voltar àqueles lugares que te trazem tantas memórias boas assim como a sua casa, eu acho que é mais ou menos por aí. Exato, sim, é esse o caminho, para a parte de turismo que está sendo hoje uma das áreas mais prejudicadas, sem dúvida, não só porque a aviação também parou e os hotéis, enfim, mas restaurantes e hotéis estão sendo bastante prejudicados, os hotéis de alguma maneira, depois a Flá vai falar um pouco mais que ela tem alguns clientes também do segmento, conseguiram levar um pouco da experiência para dentro da casa desse consumidor, através das redes sociais, através das lives, através do conteúdo, através do relacionamento, tentando ser um relacionamento próximo, algumas marcas de moda, para mim, eu tenho uma referência incrível, depois vocês até pesquisem, porque eu não vou falar tudo, mas a NK Store, a Nathalie Klein, está sendo fantástica no case dela de como se reinventar, ela criou uma plataforma de vendas, onde todo mundo virou vendedor na loja, desde do caixa, a senhora que trabalhava, servindo um suco dentro da loja, todo mundo virou vendedor com o código de vendas e pode vender pelo WhatsApp, pode vender pelo e-commerce, a linguagem dela muito acolhedora, que ela criou do olhar, sentir e cuidar, então as marcas acordaram para o momento em que o consumidor é o foco, é o que ele quer ouvir e não o que você quer lançar de produto, então acho que está sendo um aprendizado muito importante para todo mundo, mas especialmente para nós que trabalhamos com comunicação, a forma como o pensar rápido e com cuidado o que você tem que falar do propósito da tua marca, qual a marca tem que abraçar o seu cliente, ver o que o cliente precisa hoje, porque são essas marcas que serão lembradas, e eu acho que é isso, acho que a Flá tem mais coisa para contar e a gente tem pouco tempo, então, para a Flávia. Estou adorando, estou adorando te ouvir. Sabe que aqui um parênteses, eu acho que essa parte pessoal conectada com a profissional, eu conheço a Thay, a gente se conhece há muitos anos, né, Thay? moramos em Nova Iorque na mesma época e no mesmo local e eu tenho um carinho muito grande por ela e muito respeito pela profissional que ela se tornou. Quero colocar isso daqui aqui. Bom, então, eu, Ana, você quer colocar alguma coisa antes de eu falar? Pode continuar, estou adorando, pode emendar, faça essa costura, por favor. A Ana vai voltando. Bom, eu queria, isso que está acontecendo nesse momento, nada mais é do que uma administração de crise, eu já trabalhei em algumas crises na minha carreira, tanto na área farmacêutica. Ana, você voltou? Posso continuar? Você que é a nossa moderadora? Voltei, não, pode continuar, por favor, pode continuar essa costura que está super interessante, pode. Tá, então, eu já trabalhei em algumas administrações de crise aí na minha carreira, na área farmacêutica, que tem, enfim, bastante momentos que a gente tem que administrar comunicação, e na área de turismo, que a gente pode levar um pouco para outras áreas, porque turismo é uma área que historicamente sofre com crises, com furacões ao redor do mundo, com a parte de economia, então, é uma área muito resiliente, né, é uma área que ela se fortalece e vai em frente. Então, nesse panorama, eu tenho certeza certeza que o turismo vai, vai, enfim, essa barreira, mais uma barreira, né, mas vai demorar um pouco mais, porque o turismo foi o mais afetado nesse momento. Eu queria dividir essa, essa crise, né, dentro, a crise, né, na parte de comunicação, dentro do que a gente está vivendo hoje, com o Covid-19, em três momentos da comunicação. É o momento da quarentena, que no Brasil ainda estamos, né, o momento da pós-quarentena, que é o caso de Portugal, no, que está aos poucos abrindo, e Miami, que está aos poucos abrindo, e outras, outros países ao redor do mundo. O momento de retomada da quarentena, eu vi alguns exemplos, eu observei bastante, foi um momento que está sendo, né, mas pelo menos, no começo, quando as pessoas gostavam, ficaram um pouco, muitas pessoas ficaram paralisadas, outras foram fazendo, 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 eu observei muito o que foi feito, né, por cada marca, e é muito rico isso. A gente, claro, tinha alguns exemplos e algumas experiências que vieram da China, que eles tiveram esse problema antes, então, essa parte de migrar completamente para o online foi uma necessidade, né, não teve outra maneira de ser. E algumas marcas, que eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, One and Only, que é o meu cliente, eles, toda a parte online foi feita no Headquarters, né, e essa parte, e eles criaram historinhas, storytelling, histórias, vamos dizer, das pessoas, eles fizeram uma pesquisa, né, por e-mail, com os clientes, querendo saber o que que eles mais gostariam de ouvir, de ver nesse momento. e 80% respondeu que eles não gostariam de ver cenários maravilhosos que eles estão em casa, gostariam de saber, enfim, então, eles escolheram uma, contar um pouquinho da história das pessoas ao redor dos hotéis e dos destinos. Então, eles fizeram várias histórias sobre a galeria de arte que funciona dentro do hotel, sobre a parte de, sobre o chefe, fizeram uma receita, eles fizeram receitas no hotel do México, no hotel, enfim, fizeram, retrataram pessoas, essa conexão, essa empatia, e essa questão da empatia, falando como essas pessoas também estão se sentindo, porque eu acho que esse é um momento de saber como cada um de nós sente, porque não é um momento muito fácil. Nesse momento de retomada, eu tenho visto, né, de retomar, começo da retomada, que os países estão se abrindo, estão abrindo, né, eu vejo as pessoas vão poder ter mais contato, que as pessoas vão poder ter mais contato, oi, aí eu pensei que você tivesse falado agora, desculpa, que as pessoas vão poder, no turismo, por exemplo, a gente já sabe que o primeiro cliente que vai se interessar em viajar é o cliente doméstico, que está ao redor do local, quanto se a gente for transportar isso para as marcas do dia a dia, né, e esses não são os mesmos clientes de antes, na verdade, né, porque eu, as pessoas que viajavam muito para fora do Brasil, agora elas vão ter que ficar mais no Brasil, e isso vai ser maravilhoso, outros destinos, né, a terceira fase seria a retomada total, que a gente, obviamente, não sabe exatamente como vai ser, em função até dessa questão da contaminação, né, enquanto a gente não tiver mesmo uma vacina, a gente não tem, não vai ser uma retomada total, mas o ser humano é altamente adaptável, né, e existem algumas ideias de como se adaptar nesse momento e utilizar as ferramentas de comunicação exatamente para falar sobre como um hotel está se adaptando em termos de saúde, em termos de proteção aos seus clientes, quais as atividades, se ele vai oferecer se ele vai oferecer álcool gel para essas pessoas, se ele vai se conectar com esse para que ele possa se sentir mais seguro, né, o que vai acontecer em três fases da comunicação. Perfeito. E é sobre isso mesmo, essa comunicação, aqui pelo menos, retratando o turismo como exemplo que foi dado por você, Flávia, Portugal lançou o selo, né, isso é uma forma de garantir, é uma comunicação de garantia, né, que o turista vê, tem selo ali, sabe que, né, Portugal está se resguardando para receber os turistas, ali está limpo e seguro, né, porque o título é mesmo esse, Clean and Stay, né, limpo e seguro. É, Portugal saiu na frente, né, Ana? É, nessa parte do turismo, com certeza, ele foi bem pioneiro, mas no Brasil também, os próprios hotéis, cada hotel buscou uma forma, é, porque, assim, por mais, né, o Ministério do Turismo, apesar de estar trabalhando nisso, os seus, cada hotel, cada estabelecimento do turismo, também tem buscado as saídas, né, eu vi outro dia num hotel, é, se eu não me engano, foi em São Paulo, é, agora me fugiu completamente o nome do hotel, fugiu mesmo a memória, que eles colocam selos nas portas, mostrando que aquele, estabelecimento, aquela, aquela, aquela unidade obsessional, né, que é o quarto, não teve entrada de ninguém, a não ser da última pessoa que foi a camareira, e eu achei isso muito legal, porque aí é tipo um lacre, né, tá lacrando a porta inteira, então você tá realmente seguro, né, de que a última pessoa que ali esteve foi a camareira, pra fazer toda a higienização, cheia de EPIs, e aí vai, cheia de segurança, pra garantir exatamente essa limpeza, que algum, né, a maioria das pessoas agora vão ficar cada vez mais preocupadas nesse quesito, né, são novos protocolos que vão ser lançados cada vez, na medida que a comunicação vai sendo alterada aí nessa retomada, né, e Flávia, aproveitando aqui, então, você sabe, Ana, desculpa, vou, deixa eu, oi, eu queria, eu queria só complementar, oi, desculpa, então complementar uma coisa, ontem eu tava, ontem eu tava ouvindo uma, é, oi, eu tava ouvindo uma live do Pedro pelo Mundo, não sei se vocês gostam também, é, e ele, aquele programa Pedro pelo Mundo, enfim, é um, do Manhattan Connection também, e ele tava falando, e eu concordo muito com ele, eu sou muito otimista, né, eu acho que no momento que isso, é, passar, eu não sei exatamente só quando vier uma, uma, uma vacina, mas no momento que as pessoas se sentirem mais seguras, e que a comunicação flua, pra que, os hotéis possam, é, de que maneira que eles estão, se, que eles vão receber esses clientes, os, os atrativos, as lojas, também, no momento que você se sentir mais seguro, que você pode pegar, experimentar, enfim, é, eu acho que vai ser um boom de viagens, né, eu, eu realmente, acho, acho que, é, a situação, isso, é, tem, e, 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 essa força, é, eu que, se benedir, o que vai, porque são, a expansão, e a, né, é, a lei da vida, né, e, e o momento, essa força, né, e fazer atividades, e criar, e se comunicar, enfim, é, isso que é a minha, pouquinho do meu pensamento. Ótimo, compartilhei esse pensamento, é isso mesmo, a, a ideia do webinar é justamente essa, é, além de vocês trazerem para a gente, o que que vocês estão, alô, oi, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Sim, tá, eu estou te ouvindo. é super, a ideia do, do webinar é justamente isso, vocês, além de trazerem para a gente as soluções, né, que vocês já estão atuando como, é, consultoras dentro das suas empresas, é também ter esse pensamento, né, pessoal, de como que você está enxergando tudo isso, e isso só acrescenta, através da experiência, tanto seja, a experiência nossa como profissional, principalmente, eu acho que a carga maior é nossa como pessoa, né, então, é tudo, isso é só somatório, para que a gente possa expressar, né, com a solução, nas empresas, né, é tudo, é somatório, e com isso, eu vi uma coisa muito interessante, por parte da Thaia, que eu também acompanhei, do produto dela, da pulseira do álcool gel, depois tem que falar isso para a gente, viu, Thaia, mas eu vou voltar aqui só, aproveitando esse gancho, já que a Flávia, que a Flávia está falando, das estratégias, que eu achei interessante, essa estratégia de um dos seus clientes, vou passar para a nossa terceira pergunta, tá, então, Flávia, me diga aqui, em relação, você trabalha muito nos Estados Unidos, e também no Brasil, cite-nos alguns exemplos, dessa parte da comunicação, né, os exemplos de estratégia, atividades, e as ferramentas, que você também citou, no seu primeiro momento, aqui dentro do webinar, para aumentar essa visibilidade da marca, e assim, né, consequentemente, aumentar o número de vendas, porque hoje em dia, todo mundo, está saindo dessa retomada, temos que vender também, né, a gente tem que produzir, então, explica aí para a gente um pouquinho, essa visão, que vocês estão atuando. Correto, Ana. Então, eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que, tudo que, todas as atividades que a gente fizer, a gente tem que ter muita empatia, para entender, em que momento, em qual é a situação real das pessoas, e qual é a energia que está acontecendo, a gente tem que fazer, sugerir, de acordo com o pensamento estratégico, né, então, quer dizer, não adianta a gente falar, vamos fazer uma festa online, se o momento não é tão propício, mas vamos fazer com algum tipo de causa, com algum propósito, sim, né, no início dessa, dessa, dessa crise, eu acho que as pessoas, realmente, congelaram, e ficaram com muito medo, do que ia acontecer, nesse momento, eu sinto, apesar de ter muita empatia, porque, enfim, muitas pessoas estão doentes, estão morrendo, enfim, tem muita coisa muito triste, né, acontecendo, eu acho que já passou aquele limiar do medo total, e como os outros países estão abrindo, né, estão reabrindo, vamos dizer assim, existe uma energia mais positiva, pelo menos para a maior parte das pessoas, e eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa passar, tendo pé no chão, obviamente, sem ignorar o que está acontecendo, mas, essa energia de impulsionar, né, é muito importante, eu acho que a comunicação pode ajudar, a parte de relações públicas pode ajudar, então, assim, como eu falei, né, no momento, no primeiro momento da quarentena, então, as lives, né, webinars, as atividades, os vídeos institucionais que as marcas fizeram, estão fazendo, né, a participação, o conteúdo nas mídias sociais, como a Thaia falou, né, um exemplo, a Nathalie Klein, tem vários exemplos, várias pessoas fazendo coisas maravilhosas, lives incríveis, né, claro que tem muitas coisas, porque sempre começa assim, uma quantidade enorme, para depois passar no funil e ficar o que é bom, né, isso acho que é um aprendizado que a gente tem, de experiência, a parte de vídeos institucionais, um exemplo que eu dei aqui, que eu acho que é interessante, você, as marcas criarem um gift, que tem a ver com esse momento, então, vamos dizer um exemplo, tá, porque eu sou muito de exemplo, o hotel, ele vai precisar receber os seus clientes, e não adianta mais aquele, aquele, pote grande de álcool gel na recepção, isso daí não é mais suficiente, as pessoas vão precisar de, os hotéis, eu vejo, eu vislumbro isso, né, uma ideia, ter o seu próprio, para oferecer para o seu cliente, o álcool gel com o logotipo, ou, quando eles puderem receber, o que mais que eu queria, eu até vou, eu fiz um artigo aqui, vou dar uma colada aqui, vamos dizer, criar os gifts, eu acho que é importante engajar influenciadores nessa parte de positivismo, das boas práticas, da divulgação de quem está fazendo coisas boas, tem quem está ajudando, né, eu estou vendo muitas empresas que nesse momento, por exemplo, na área de comunicação, muitas empresas, como a minha, como várias, elas estão com os clientes, de uma certa maneira, pausados, porque não é possível, nesse momento, você divulgar, viagem, para Portugal, se não existe uma malha aérea, ou para os Estados Unidos, se não existe uma malha aérea, então, o que a gente, né, está fazendo nesse meio tempo, é, podendo divulgar e informar de que maneira as empresas vão conseguir, ou vão poder diferenciar seus produtos, né, outras pessoas, cada um está oferecendo o que tem de melhor nesse momento, para poder ajudar uns aos outros, isso eu estou vendo, e fico super feliz, né, com isso, nessa parte de, das ferramentas, criar conteúdos, que vão engajar as outras pessoas, porque certamente elas vão querer voltar a viajar, né, ou certamente vão querer comprar, ou já estão comprando online, mas quando tiver experiência física, obviamente ela se complementa, né, uma coisa que a gente fez no início, foi fazer uma pesquisa com os jornalistas, o que eles estão escrevendo nesse momento, então, nesse momento, como eu estava colocando, de retomada, eles estão começando a escrever, já sobre boas práticas, sobre, sobre quem está abrindo, quem está fazendo qual atividade, então essa parte de releases também é interessante fazer, uma marca pequena pode fazer isso, pode já comunicar o que está fazendo no seu estabelecimento, para proteger o que vai fazer, enfim, né, eu acho que tem muita coisa que, acho que eu dei alguns exemplos, não sei se a Thaia gostaria de complementar com alguns outros exemplos, exemplos, Thaia? Sim, eu ia dizer, é para a Thaia exatamente, Thaia, eu queria que você exemplificasse, com aquele seu produto, que eu acho que é super bacana. É, claro, eu vou falar assim, bom, primeiro eu acho, como a gente tem focado muito pequeno e médio empresário, pequena e média marca, o que eu acredito como ferramenta, hoje, sem dúvida, digital, faz a sua rede social muito bem feita, com uma comunicação pertinente, com o que a gente tem vivido, com o que as pessoas estão vivendo, e que mostre o propósito da sua marca, sem dúvida, é isso que as pessoas vão gostar, e vão se apegar, e vão fidelizar numa marca. Sobre exemplo, acho que tem tantas marcas que se reinventaram tão rápido, eu falei da NK, mas também tem o Caíto da Chilibin, você viu que ele criou máscara, são óculos máscaras, com desenhos do Star Wars, com personagens, e acho que as pessoas vão se reinventando, e vão crescendo de uma maneira diferente. Na questão da pulseira de álcool gel, era uma pulseira que já seria lançada, de silicone, que seria lançada em junho, para usar hidratante, repelente, porque era muito prático, com a pulseira, você colocava dentro o creme, ou repelente, apertava, saia a gotinha, e você usava, principalmente para a mãe, é muito prático, você sai com criança, vai para a praia, e aí quando começou tudo isso, em março, aquela pulseira, cadê a pulseira que vai ser lançada em junho? Vamos lançar agora com álcool gel, porque isso é fantástico, quer dizer, não é só para a mãe, mas para o médico que está ali, naquele momento dele, para o dentista, que também não precisa toda hora pegar na embalagem do álcool gel, para uma loja de roupas, que a vendedora pode estar com a pulseira, não precisa toda hora estar com o potinho de álcool gel dela, para você ver, a gente teve que pensar muito rápido, isso foi na primeira, na segunda semana de março, cadê aquela pulseira, vai ser só em junho? Não, vamos fazer agora, dá tempo de produzir, e a ideia saiu, e a gente começou a divulgar essas pulseiras, com a ajuda de influenciadores, influenciadores que viram a necessidade, viram o quanto é prático, o quanto seria importante, as pessoas se conscientizarem do uso do álcool gel, então nós aproveitamos também esse momento, fizemos doação, a fábrica em Recife, então fizemos doação para alguns hospitais, doações para alguns hospitais em Recife, para algumas creches que ainda estavam abertas na periferia da cidade, a doação do kit, da pulseira, mais o pote de álcool gel, que também é importante esse momento, eu acredito também que, a conscientização do social, da sustentabilidade, do você ajudar o próximo, da doação, do quanto as marcas e os empresários também, estão se conscientizando sobre isso, muitos já faziam essa doação, mas hoje eles estão mostrando o que está sendo feito, até para inspirar outras pessoas, e isso é muito importante, acho que o Brasil foi, para mim, apesar de todos os problemas do Brasil, apesar de tudo que a gente tem visto, visto de notícias tristes, e o que acontece, eu acho que tem um lado do brasileiro, que é a criatividade, e a maneira com que ele se reinventa muito rápido, o brasileiro, ele se reinventa do dia para o dia, porque a gente já passou por tantos altos e baixos, que não é esse que ia nos deixar parados, não é mesmo? Então, quantas pessoas se reinventaram, o que eu vi, donos de restaurantes, abrindo restaurante para fazer a marmita do bem, para o centro de São Paulo, o que eu vi, de pessoas buscando a sua equipe, para fazer doação, a Unibis fez isso, para fazer doação, em algumas comunidades carentes, na Praisópolis, então, acho que são todas ferramentas, e exemplos do que está acontecendo, acho que o brasileiro se reinventa muito rápido, e faz a coisa acontecer com a criatividade, aqui em Portugal, a gente também vê as marcas se movimentando, muito, quem se movimenta na doação são as pessoas físicas, é um CPF, um CNPJ, mas você vê as marcas se reinventando para essa reabertura, as lojas já abriram na Avenida Liberdade, a forma como elas estão abrindo, os cuidados que elas estão tendo, de seguir as regras, de seguir as novas medidas de segurança, os restaurantes também, as mesas mais afastadas, o número cai pela metade do que eles podem aceitar de clientes, os hotéis começam a abrir aos poucos, e todos, como a Flávia estava comentando, sim, todos têm, até pelo selo Clean and Save que a Ana falou, existe assim, se você for ver o do Martial, são 100 páginas do que você tem que seguir, o que você tem que mudar, os procedimentos, o que a equipe tem que vestir, como é que tem que se vestir, que produto tem que usar na limpeza, como é que tem que ser a limpeza, de quanto em quanto tempo, quem entra no quarto, quem não pode entrar no quarto, como tem que funcionar a lavanderia do hotel, então, todas as regras estão sendo adaptadas, e o importante é o hotel comunicar isso, de novo, o papel da comunicação nesse momento é ainda mais relevante para uma marca, porque não adianta nada o hotel fazer tudo isso, e ele não comunicar o que ele está fazendo, o que ele está tomando de atitude para fazer com que você, hóspede, seja bem-vindo, e mais do que isso, bem cuidado, bem tratado, com toda a segurança, e o Clean and Save, limpo e seguro, então, a comunicação, mais do que nunca, ela tem um papel aqui importante, principalmente para os hotéis, restaurantes, comentarem e comunicar o que eles estão fazendo, sobre as lojas, ontem nós tivemos uma live do Luxury Lab, que nós falamos muito da Burberry, que eles já tinham a plataforma digital, foi a primeira marca que começou a atuar muito forte no digital, e eles tinham já, quando você entrava na loja, você não precisava experimentar as roupas, você, digitalmente, como se fosse o Jetsons, você já se vestia com a roupa que você quisesse, e ainda fazia a simulação de chuva, para a famosa capa da Burberry, então, muitas lojas vão acabar indo para um caminho do experimentar digitalmente os seus looks do dia, os seus looks de compra, porque, aqui em Portugal, pelo menos, já não se pode experimentar roupa numa loja de roupas, você tem que criar uma outra maneira da cliente se imaginar naquele look, e, de novo, a comunicação vai ser muito importante, é você falar para aquele teu consumidor, para aquele teu cliente, estamos de portas abertas, e você pode vir com segurança, porque esses são os nossos procedimentos, essa é a nossa maneira de vender, essa é a nossa maneira de receber o nosso cliente, e, eu acho que é isso. Eu queria complementar, Ana, se você me permitir, sobre essa questão de ideias, e, enfim, o que está acontecendo, algumas dicas, e algumas ideias, né, eu assisti uma outra live também, enfim, a gente tem aprendido tanto, né, com essas lives, acho que esse é o objetivo, né, de fazer, e, enfim, de aprender, de assistir, é uma RP que eu admiro bastante, que é a Monica Mendes, que ela se especializou em comportamento, né, e ela estava falando que, nesse momento, com a utilização das máscaras, por exemplo, as pessoas, as indústrias de batom, obviamente, elas vão ter que se, de uma certa maneira, se reinventar, que o foco maior vai ser nos olhos, e o cabelo, porque, principalmente, quando você está fora, porque o batom, ela estava comentando, ele é mais, ele gruda um pouco, então, não é que você não vai usar, mas ele não vai poder ser daquela maneira, então, isso é um detalhe do quanto, uma mudança pequena, né, quer dizer, o quanto as mudanças, o quanto as questões que estão acontecendo hoje em dia, vão mudar a maneira, nos detalhes, e é tudo nos detalhes, então, eu achei muito interessante, queria aqui comentar com vocês. Não, sem dúvida, Flá, são os detalhes de comportamento do consumidor, como vai guiar, vai guiar a economia, vai guiar as marcas, e como está guiando agora a nossa comunicação, né, antes, para fazer aquela campanha linda, nós selecionávamos qual é o produto que nós vamos lançar, não tinha, se era uma necessidade ou não, do consumidor, nós criávamos essa necessidade através da comunicação, através do PR, então, fazia antes toda uma história de lançamento, né, assessoria de imprensa, todo o lançamento da campanha, depois vamos para a grande mídia, depois faz a sustentação disso, esses últimos dois meses, as nossas campanhas foram totalmente diferentes, né, você já lança direto para o que o consumidor quer ouvir, o que está acontecendo com o consumidor, o que ele precisa ouvir, o que ele quer consumir agora em termos de comunicação, nem em termos de produto, porque durante, principalmente os primeiros 30 dias da quarentena não tinha esse consumo, todo mundo levou um choque e travou, mas era a comunicação, o que ela tinha que comunicar, mas é interessante, o consumo agora vai guiar, vai guiar muito o consumidor, o delivery em São Paulo, o delivery no Brasil, no Brasil é ótimo, o delivery no Brasil, como é que ele cresceu, num tamanho exponencial, aqui em Portugal tiveram que se reinventar, porque não existia essa cultura do delivery, da comida, era o take away, você ia ter que buscar no restaurante, aqui tiveram que se reinventar, eu vi uma reportagem também, uma live, na verdade, do vice-presidente de um supermercado aqui em Portugal, do continente, o português adora ir ao supermercado, comida, gastronomia para o português é cultura, ele adora aquilo, então, não insistia você comprar online, era uma parcela muito pequena da população que fazia isso, e, de repente, na primeira semana da quarentena, ele falou que o crescimento foi de 500%, ele teve que crescer servidor, ele teve que crescer entregador para conseguir atender a demanda num prazo menor do que 20 dias de entrega, Então, eu acho que o consumidor hoje vai guiar o mercado, as marcas, o que vai ser consumido, como vai ser consumido, de novo, a comunicação vai ter um papel muito essencial em tudo isso, porque se as marcas não comunicarem, quem comunicar é que vai se destacar, essa é a minha opinião. É verdade. E em todas as áreas, em todas as áreas, um exemplo, a gente está, como é que está de tempo, Ana? Posso? Estamos corrido, é mesmo, posso dar meu exemplo? Tem tempo. Já começar a finalizar, wrap up. Eu vou pular a última pergunta, vamos te deixar para a pergunta do público, mas pode concluir. Pode concluir. Pode concluir. Você que manda, Ana, estou aqui. Não, pode concluir, pode concluir, depois eu faço a última pergunta. Eu ia dar um exemplo rápido, eu queria, porque eu lembrei agora de um exemplo que eu acho que pode ser interessante, que não é do turismo, eu não sei, e que tem a ver com esse momento de conexão, então nada mais é do que a gente está falando aí, eu e a Thaia, sobre você ouvir o cliente, você ouvir as empresas, você saber, você ter essa conexão para você entender o que é preciso para você oferecer o que realmente é necessário, em termos de comunicação. E eu vi uma história agora de super sucesso, que é um treinador, vamos dizer, eu vou até falar, por exemplo, quero dar o nome, o Tadashi, que é um treinador de liderança, no começo, no início dessa pandemia, ele faz eventos para várias pessoas, é impossível você fazer eventos e treinamento, e ele pensou, o que eu vou fazer nesse momento? e ele começou a fazer meditações, que tem a ver com o treinamento e falar online, com 200 pessoas, 20 pessoas, não sei exatamente, ele está nos 16 mil pessoas, que ele, vamos dizer, ajuda, nesse momento, com essa parte de meditação e positivismo, e tal, e o quanto isso ajudou, essa reinvenção dele, ajudou e vai ajudar em oferecer esses treinamentos online, então, ele era super resistente, eu sei um pouquinho, e é porque ele contou com essa questão do online, era só o físico, 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 e um momento como esse, de crise, como pode impulsionar as pessoas, eu queria contar, eu acho esse exemplo tão interessante, eu queria dividir com você. Não, mas é um exemplo ótimo, Fla, porque você replica isso para uma marca, uma marca pequena, que tinha uma resistência de entrar no digital, que seja nas redes sociais, que fosse no Instagram, se ela entra no Instagram, ela vai conseguir, que nem ele, ele foi crescendo o número de pessoas que começaram a praticar com ele o exercício, a meditação, ele antes atingia um, dois, quinze, vinte alunos, ele passou a atingir dez mil pessoas que acabam ajudando. dezesseis mil pessoas, dezesseis mil pessoas. E ajudando, por quê? Com um propósito, né? Exato. Com uma empatia, com um propósito, com, nessa parte, eu acho que é isso, é isso que vai diferenciar as marcas. É, eu acho que isso vale como um exemplo para um pequeno, para uma pequena marca, para um pequeno investidor, para um pequeno empreendedor, isso é um exemplo, é começar pequeno nas redes sociais. Até para nós. Exato, exatamente. Pessoal, né? Exato, exato. Pessoal, exato, imagina, eu vou dar o meu exemplo, eu era um pouco reticente também, um pouco, né, assim, vamos dizer, porém, aparecer, o meu foco sempre foi o meu cliente, eu sempre trabalhei por, é, eu sempre trabalhei, acho que é uma questão até de hábito, eu sempre trabalhei para que o meu cliente aparecesse, né, esse sempre foi o meu, o meu pensamento por trás das câmeras. Então, houve um momento que isso já começou antes da pandemia, um pouco antes, que você teve que mudar isso, que as, as pessoas, os profissionais de relações públicas já faziam parte da imagem, se tornaram parte da imagem da marca, né, Então, elas representam a marca, então, há alguns anos, principalmente com os meus clientes de Miami, a Ball Harbor, que tem essa pegada, moda, moda puxou isso, eu, a minha, meu, a minha opinião, né, e você representa aquela marca, então, você é o porta-voz também da marca, claro que não é o porta-voz principal e nem tem que ser, mas você também representa a marca e tem que representar da melhor maneira possível, né, então, enfim, o pessoal também é importante, né, Ana, mas um ponto que a gente foi replicar para pequenas empresas, pequenas marcas, e mesmo para marcas grandes, hoje o consumidor está muito mais aberto e se apega muito mais a marcas que tem alguém por trás, que eles estão vendo quem é o dono, quem é a pessoa, quem é, na sua marca é uma outra ferramenta e usar isso através das redes sociais, se é uma na loja de roupa, quem é a dona, faz o look, a mostra, vai, se é uma clínica de estética, se é um restaurante, cadê o chefe, o chefe coloca a cara ali agora, não é só o nome dele, não é só o cardápio, mas é ele também, então, assim, nesse momento, eu não digo se reinventar, porque a gente já está ouvindo muito isso, mas, nesse momento de mudança, nesse momento de mudança de pensamento do consumidor, de mudança de valores, que isso, acho que é indiscutível o que vai acontecer depois que o mundo inteiro passou pelo mesmo problema, pela mesma situação, os valores vão mudar e o consumo vai ser outro, as marcas precisam se humanizar no sentido de ter, mostrar uma cara, mostrar uma pessoa, a Luísa Trajano está fazendo isso muito bem, ela sempre fez, identidade, eu acho que é, ela sempre fez, ela sempre fez, eu acho que é, é a identidade minha, a identidade, e a identidade, o cliente também é, o meu primeiro cliente são as pessoas que trabalham comigo, o meu primeiro cliente, o primeiro cliente de uma loja, são os seus funcionários, que eles, eles são a sua marca, eles são o seu cartão de visita para o seu cliente, então, você tem que mostrar esse ser humano que você é também para o seu, seu colaborador, para o seu vendedor, para a sua equipe que está à frente do seu negócio também, para chegar essa mensagem no seu cliente, o consumidor, o cliente, ele cada vez mais vai querer marcas que são pessoas, por isso que eu falo que marcas se relacionam com pessoas como as pessoas se relacionam com as pessoas, entendeu? A marca é muito isso, é o contato emocional. Que são os influenciadores, né, de hoje em dia, claro, aqueles produtores de conteúdo, mas tem os influenciadores que são os profissionais, que são as pessoas que têm uma voz que gostaria que podem, julgando o seu trabalho, inspirar outras pessoas, né, são os inspiradores, vamos dizer assim, nessa área profissional, então, não só os influenciadores, eu acho que isso vai, essa pandemia veio também nivelar um pouco mais e dar voz para mais gente, não só os influenciadores profissionais, e eu vejo isso com muito bons olhos, não tem necessidade de você ter milhões de seguidores, se você inspira algumas pessoas, se você, enfim, já é o suficiente, uma, duas, né, a gente, é o suficiente, é isso, é o começo, é o menos, é mais, é o menos, eu acho que o número é de mais qualidade, é, é, mudaram aí, a questão do cenário de números, eu acho que a gente está voltando para o pequeno para depois se a gente crescer de novo. Eu vou só resumir, então, esse super bate-papo que nós tivemos aqui agora, nessa última, vou resumir, tá, gente, vai se virar a última pergunta, porque nós temos ainda perguntas do público, né, das pessoas que estão participando conosco, então, eu, eu, acabei achando que, agilidade, as ferramentas, né, e, na verdade, de tudo, é agilidade, solidão, a Ana travou? acho que a Ana travou, né, Vlad? Acho que ela travou. o Léo fez a seguinte pergunta, vocês falaram muito sobre o turismo, essa indústria movimenta vários setores da economia, no meu caso, que o Léo pergunta, ele trabalha com a indústria de alimentos e também está se reinventando, e aí ele pergunta aqui, que dica vocês podem dar sobre, para os pequenos que entrarem, ficarem mais próximos aos seus clientes, e no caso dele, ele trabalha com a indústria de alimentos, como eu falei. Quer começar, Flá? Quer falar? Tá. Falo? Bom, Léo, obrigado. Olha, eu acho que uma coisa, fala, fala, fala você, fala. Vai. Gente, essa tecnologia... Vai, Thay. A mão do microfone agora. Vai, Thay. Léo, obrigada, obrigada pela pergunta, obrigada pela participação, acho que nós falamos um pouco sobre como os pequenos podem estar mais próximos dos seus clientes, eu não sei qual é o seu segmento, se é indústria de alimentos, somos a indústria de alimentos. É, a indústria de alimentos. Primeiro, o que eu acredito, a sua marca, de alguma maneira, tem cliente B2B, porque você deve vender para supermercados, deve vender para restaurantes ou pequenos comércios, o teu relacionamento deve ser muito próximo, utilize as ferramentas digitais que você tem para conversar com seus clientes, eu não sei se você está no Brasil ou em Portugal, se for no Brasil, use muito o WhatsApp, esteja presente, a sua comunicação, do que você tem feito dentro da sua fábrica, da sua indústria, para proteger os seus colaboradores e também para que o seu cliente seja mais seguro do que ele vai receber, é importante você comunicar de alguma maneira, seja no teu site, seja nas tuas redes sociais, eu não sei se a tua marca também aparece para consumidor final, mas se sim, tem esse approach, tem esse tom de comunicação, principalmente a alimentação, hoje está em alta, se você for ver o top trend, você vai saber que é receitas, gastronomia, é o que as pessoas estão buscando, tenta falar um pouco sobre isso, principalmente no Brasil, que as pessoas ainda estão em casa, eu acho que essas seriam as minhas dicas, Flá, quer complementar? É, eu acho que eu teria uma sugestão prática, obviamente que eu não tenho os detalhes, né, mas que tal dar voz a alguém da área de alimentação, alguma pessoa que tenha essa especialização nos produtos que você vende e que possa ir indiretamente, porque, enfim, essa ferramenta de relações públicas é uma ferramenta mais indireta para que ela possa ter essa credibilidade, né, então, por que não dar a voz para um chefe, para um cozinheiro, para, enfim, para alguém especializado nessa área e que possa fazer uma receita para o Instagram, para a sua marca, nesse momento, a gente tem várias pessoas querendo participar e querendo visibilidade, né, Então, não sei se, espero que seja uma luz, né, e que seja uma ideia, mas me surgiu aqui nesse momento. Ótimo. Acho que o Léo tem bastante dicas, já. O Léo tem? Mais uma pergunta aqui, até do Léo mesmo, né, ele diz que realmente é essencial se comunicar hoje, e ele diz o seguinte, o que deve se comunicar primeiro com tudo que se está lidando? Qual é a primeira comunicação para mudar e se adaptar? assim? Bom, acho que a gente falou um pouquinho, depende, vou só rapidinho, eu acho que depende também do momento, né, a primeira comunicação depende do setor também, se for um setor, como lojas, o que as lojas estão fazendo, quais as boas práticas, como disse a Thaia, com os funcionários, nas lojas, a parte de segurança e de saúde, eu acho que essa, isso é o que as pessoas nesse momento estão preocupadas, se eu vou estar segura, né, consumindo aquele produto, indo naquela loja, indo naquele, no avião, no hotel, enfim, então, é começar por aí, é o que a gente está percebendo nas pessoas, na energia das pessoas, que elas, é a segurança, né, que eu acho que é grande parte nesse momento, não sei se você quer complementar, Thay. Não, acho que é exatamente isso, se ele estiver no Brasil, aí ele ainda pode usar muito, começar pelas redes sociais, com a ideia, por exemplo, de pôr voz em alguém e falar um pouco do produto dele, se ele estiver aqui em Portugal, ele já está abrindo, o mercado já começou, e nós temos, o mercado nunca fechou, mas o mercado como um todo, mas temos os restaurantes que abriram essa semana, os hotéis que vão abrir, então, acho que é exatamente o que você falou, falar, é começar a mostrar o que ele tem feito, como ele tem feito para adotar as medidas de segurança. De nada, Léo. O que é isso? Ô, voltou, gente, voltei. Que bom. Eu peguei a conexão aqui. Mas, é, então, o que eu estava te dizendo, que eu fiz um resuminho do que vocês estavam falando, e eu acho que, eu peguei os pontos, que é, agilidade, então, que a gente tem que ter nessa retomada, solidariedade, identidade, positividade, humanidade, e resiliência para tudo isso. Eu acho que esses são os pontos chaves da comunicação, então, para agora, para essa retomada, e, consequentemente, para as nossas vendas. E isso tudo, através da comunicação, vai facilitar com que a gente comunique melhor com o nosso consumidor, e a partir daí do consumidor, a gente vai gerar, né, a nossa estabilidade, né, gerar de novo a estabilidade das vendas, né, do mercado. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Muito bom. Isso aí. Muito bem. Né, Vili? Acho que é isso. Eu vou, eu vou, tem mais alguma pergunta? Você tem mais alguma pergunta? Mas, só para encerrar, Ana, que a comunicação, mais do que nunca, ela é proposta, e experiência. Acho que tudo que você falou das palavras, faltou só o propósito e a experiência. A marca tem que ter o propósito, tem que falar desse propósito. e já... Ah, eu pulo até que eu pulo de experiência, eu não falei aqui, não li. Ótimo. Propósito de experiência, ótimo. É isso? É isso aí. e mais um detalhe, e um detalhe também, Ana, você colocou resiliência, né? Eu gosto dessa palavra, mas eu estou lendo um livro, nesse tempo de quarentena, né? Li alguns livros, voltei a ler, que eu tinha parado com essas viagens, com viagens, filho pequeno, tal, eu acabei deixando de lado uma coisa que eu amo, que é ler. E eu estou lendo um livro chamado Antifrágil, não sei se vocês conhecem, enfim, do Nicholas Taleb. E esse conceito do antifrágil, ele vai além do resiliente, né? Que é o conceito de você, além de você se manter firme e forte, você aprender com a diversidade, e você superar, e você ser melhor, né? Então, é muita coisa, que é o que muitas pessoas estão fazendo, como você vai sair melhor, disso, né? Pode parecer piega, mas é isso aí, quer dizer, além de você se manter firme, com altos e baixos, ninguém é de tal, é você ainda aprender com isso e ser melhor depois, né? Então, esse é o nosso trabalho interno e o nosso trabalho profissional. Maravilha, Flávia. Maravilha. Bom, meninas, finalizamos o nosso quarto webinar, tivemos alguns percalços aí, mas nada do que um antifrágil como nós, pessoas antifrágeis como nós, não conseguimos vencer a barreira da tecnologia e conseguimos fazer mais um webinar com muito conteúdo, de forma, eu acho que muito significativa para todos, eu vi que tivemos uns comentários aqui, do Léo Dona Papa, agradecendo, e eu acho, e outros que participaram aqui, que eu estava vendo no chat, então, acho assim, que é esse nosso propósito agora, como, né, business experience, como rede de conexão mulher, como o Thaia com a LBN, como o Flávia com o Spoke, então, acho que a gente está somando, né, unindo nossas expertise e somando aí para as pessoas que, nesse momento, estão sem uma luzinha, né, então, a gente está doando um pouquinho as nossas experiências, para que, juntos, né, com a solidariedade, como eu falei, e a Thaia também mencionou, a gente consiga voltar ao nosso, à nossa normalidade, né, de mercado, de tudo, de vida, que é o mais importante, né, quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Ana. Por tudo, peço desculpas por esses momentos aí, tá, obrigada, Catarina, obrigada, Vládia, foi ótimo. A gente que agradece, foi muito bom, super enriquecedora, o debate, tudo que vocês falaram, eu tenho certeza que todo mundo aqui tirou várias dicas, quem não conseguiu assistir antes, por causa do problema de conexão, com certeza, tendo um tempinho, vai assistir, as dicas que vocês deram, isso, as dicas que vocês deram, foram valiosíssimas, e tenho certeza que muita gente vai implementar, e tomara que voltem para contar para a gente esse sucesso, que eu tenho certeza que vão conseguir, e é isso mesmo, pensar positivo, que vai tudo dar certo mesmo. Exatamente. Com certeza, essa visão de comunicação que vocês nos deram, nesse momento, muito importante, e querendo deixar aqui, por exemplo, a gente falou muito também do turismo, claro, o próprio Léo falou da indústria de alimentos, para, nós estamos, né, junto com a Ana Carolina e a Vládia, trabalhando numa mentoria em várias áreas e vários setores, então, mesmo que você possa trabalhar em um setor do que nós não falamos aqui, pode entrar em contato, tanto com a rede, quanto com a, o All Together Now, pela Ana Carolina e pela Vládia, que nós estamos, trabalhando, né, Ana, essa consultoria, a nível 360, 360, na verdade, de criatividade e de ideias para esse momento. Exato. E as meninas também fazem parte dessa equipe, né, são parceiros já como nossos, eu digo sempre, quem entrou, agora é mentor padrinho, já é mentor padrinho, cada convidado. Ótimo, Eu acho que você queria falar uma coisa. Não, não, eu queria agradecer a Vládia estava falando, eu ia fazer uma observação, mas era exatamente depois que a Catarina falou, que nós estamos aqui, independente do segmento, entramos para o time do All Together Now, então quem precisar, quem quiser, estamos aqui para fazer essa aventuria, para dar as orientações necessárias e falamos um pouco de turismo, mas falamos também de restaurantes, falamos também um pouquinho das marcas de luxo, de lojas, mas acho que as duas têm uma experiência vasta, não só com o mercado de turismo, mas com outros segmentos também, para apoiar esses pequenos e médios empresários. Eu queria só complementar, eu escrevi um artigo que está no LinkedIn, que tem algumas, quem quiser ter um pouquinho mais de informação, de uma maneira mais tranquila, com mais tempo, também eu escrevi um artigo que está na minha bio, do Instagram, e também no LinkedIn, se ajudar, eu acho que é sempre interessante, e eu estou à disposição, eu estou prestando com mentoria para pequenos e influenciadores, empreendedores e empresas, e estou com vocês. Perfeito, muito obrigada, viu meninas, mais uma vez, e vocês participantes aí conosco, que estiveram nos ouvindo também, né, as pessoas que estiveram presente, obrigada Eliana Casarinha, acabei de ver aqui, gratidão, muito bom, e é isso gente, obrigada, e ó, continua o próximo All Together Now, vai ser também fantástico, continuando aí, mais um bate-papo bem interessante, no setor do e-commerce agora. Obrigada gente, até a próxima. Até a próxima.